15 de dezembro de 1991, de lá pra cá muita coisa aconteceu. O avanço da tecnologia, as guerras espalhadas pelo globo terrestre, terremotos e a pandemia que nunca iremos esquecer. Exatamente três décadas se passaram, mas eu lembro como se fosse hoje. Aquele ano ficou marcado para sempre em nossas memórias e não seria o mesmo se Áurea Jéssica Souza Nunes não tivesse nascido. Pessoa alegre, carinhosa e encantadora. Para homenageá-la, mostramos agora um pouco de sua trajetória transformadora em momentos de muita alegria, amor e emoção. Uma história de fé, amizade, diversão, aventuras, desafios e surpresas. Uma história que começou a ser escrita pelo próprio Deus, há exatamente 30 anos atrás. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL